Durante o Mundial vai estar em vigor no país a Lei Geral da Copa, uma norma que foi questionada no Supremo Tribunal Federal. Entenda, a partir de agora, alguns dos pontos que geraram debates e por que parte da população critica os investimentos feitos para a Copa. À noite, um prédio em Brasília dá o tom da Copa. Amanhece e a gente vê que o torcedor trabalhou para o clima do Mundial. Mas nem só de expectativa vive o brasileiro há dias da Copa do Mundo. Existem grupos contrários à realização do evento. Um dos pontos bastante discutido foi a Lei Geral da Copa. A Lei 12.663 materializa 17 compromissos impostos aos países de sede do Mundial. O Brasil assumiu em junho de 2007 11 desses compromissos para realizar os jogos. A Procuradoria-Geral da República trouxe para o Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade da lei. O relator foi o ministro Ricardo Lewandowski. Três pontos eram os mais polêmicos. A responsabilidade objetiva da União, essa premiação dada aos atletas de 58, 62 e 70 e essa questão da isenção tributária, da exeneração tributária com relação às despesas processuais. Esses três pontos específicos da lei foram considerados constitucionais pela Suprema Corte. Mas ainda existem grupos que são contrários à realização dos jogos pelos gastos de bilhões de reais feitos pelo governo no esporte. Não cabe discutir com relação à lei da Copa e ao acordo que foi firmado com a FIFA se houve gasto excessivo, se não houve. Isso é uma outra questão para os órgãos de controle, Tribunal de Contas e Ministério Público. Dinheiro para a Copa e a falta dele em áreas consideradas prioritárias, direitos constitucionais assegurados ao cidadão, não estariam sendo prestados com eficiência. A saúde é lógico, é o exemplo. Na porta dos hospitais públicos de Brasília, a reclamação é diária. Já fui encaminhado para a plástica e agora eu estou na dermatologia e estou esperando um resultado. e eu quero sair hoje com algum compromisso de uma volta no hospital. Pensamento compartilhado com profissionais médicos. Este cirurgião que trabalha na rede pública do Distrito Federal e que prefere não ser identificado, já presenciou a fúria de pacientes mal atendidos. Já passei por uma situação uma vez que eu ia passando no corredor assim e a paciente falou assim, olha os, desculpe o termo, olha os vagabundos aí passando que não querem operar a gente. Não sabendo ela que não é culpa do profissional, mas sim da estrutura. O médico nem encontra a Copa do Mundo, mas vê todos os dias que é preciso melhorar muito os serviços de saúde. A população, ela está só crescendo, consequentemente a estrutura não acompanha, a qualidade do atendimento vai ficar o quê? Pior. Dona Marilsa Guimarães, de 63 anos, amante do futebol e patriota de carteirinha, também concorda que é preciso investir na melhoria de atendimento de saúde. O hospital tem que melhorar sim, o hospital de base, o hospital referência, né, aqui em Brasília, até mesmo os hospitais particulares, né, eles têm que melhorar o atendimento. Ah, porque você esqueceu a carteirinha, você está lá passando mal, você não é atendido, que é isso, pelo amor de Deus, é um ser humano que está ali, entendeu? Morrer na porta do hospital porque esqueceu a carteira. É, Dona Marilsa, mas é preciso separar as coisas. Esse especialista em gestão de orçamento público da Universidade de Brasília põe fim a um argumento que tem sido muito usado pelos críticos da Copa. Ele diz que o dinheiro investido no Mundial não serviria a outra área. Esse recurso é específico para essa atividade. Se ele não fosse utilizado aqui, ele jamais poderia ser utilizado em educação, em saúde, em segurança. São fontes separadas, não se misturam. Não teria como o governo fazer isso. O ruim não é a Copa, o ruim não é a Olimpíada. O ruim é a má gestão disso tudo. Quem acompanha de perto a estruturação do país para o evento diz que haverá, sim, um legado da Copa do Mundo. Eu acho que o grande legado que esses grandes eventos nos deixa é que nós precisamos estar sempre aprimorando as nossas ações, as nossas políticas para que a gente possa ter cada vez mais eficiência no serviço. O Brasil será visto aí, em função da sede de sediar a Copa do Mundo, por bilhões de pessoas em todo o mundo. Então, acho que é um momento oportuno para o país mostrar aquilo que ele tem de belo, aquilo que ele tem de bom, a alegria do povo brasileiro, a cordialidade do povo brasileiro, as belezas que o Brasil tem, para que isso possa também propagar o turismo, fazer com que o turista estrangeiro enxergue o Brasil como um país diferente daquilo que durante décadas foi plantado, como um país de macacos, como um país de corruptos, como um país perigoso. Eu acho que é o momento do país, como nação de toda a sociedade, se preocupar com isso, independente da discussão política.